O sítio Santa Bárbara, em Atibaia, indica que o ex-presidente Lula e a mulher dele, Dona Marisa, eram mais do que simples hóspedes, segundo a avaliação dos policiais. No laudo, com 88 fotos, os peritos escreveram que foram identificadas inúmeras melhorias voltadas ao uso do ex-presidente. Citam como exemplo uma adega, construída para acomodar centenas de garrafas de bebidas, uma cozinha gourmet e um sistema de segurança em todo o sítio. Durante a vistoria, o caseiro do sítio indicou que o ex-presidente Lula e Dona Marisa usavam a suíte da casa principal. Quando chegaram lá dentro, os peritos encontraram vários objetos pessoais do casal, alguns com identificação dos nomes dos dois. No banheiro, vários produtos de higiene e beleza, todos com o nome de Dona Marisa. Segundo o laudo, num outro cômodo, havia um alojamento para seguranças, sistema de alarme e monitoramento. No alojamento, os peritos encontraram objetos pessoais de militares da equipe que faz a escolta do ex-presidente. Do lado de fora, um barco com os nomes de Lula e Dona Marisa. Os peritos afirmam que, durante a vistoria, não foi identificado qualquer objeto pessoal que pudesse indicar o uso regular de algum cômodo por Jonas Leite Suassuna Filho ou Fernando Bittar, que aparecem como donos da propriedade. Os peritos que estiveram no sítio concluíram que o casal Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia usavam as principais instalações e benfeitorias do sítio e que as adaptações e instalações de itens de conforto e personalização de objetos decorativos atendiam ao gosto do ex-presidente e da família dele. Enquanto os policiais vasculhavam o sítio, o ex-presidente prestava depoimento à Operação Lava Jato. Ele reafirmou que o sítio é de Jonas Suassuna e Fernando Bittar, filho de Jacob Bittar, velho amigo de Lula. O ex-presidente disse que a ideia dos amigos era oferecer a ele não só um lugar para descansar, mas também para guardar as tralhas de Brasília. As caixas citadas seriam essas, que estão num depósito do sítio. No apartamento do ex-presidente, em São Bernardo do Campo, os policiais federais encontraram várias notas fiscais referentes a obras no sítio em Atibaia. A maioria está em nome de Gênes dos Santos Irigarai Neto, arquiteto contratado pelo pecuarista José Carlos Bunlai para trabalhar na reforma do sítio. Também há orçamento para construção de piscina em nome de Rogério Aurélio Pimentel, ex-assessor especial de Lula e apontado como pessoa responsável por contratar o empreiteiro que fez as obras. Em depoimento à PF, Aurélio disse que não sabe quem determinou a reforma do sítio, porém quem determinou a ele que acompanhasse o andamento da obra no sítio foi a dona Marisa. Na busca e apreensão, os procuradores da Lava Jato também encontraram esse documento. O papel estava no apartamento vizinho ao do ex-presidente, alugado por Lula e que serve como escritório. É uma minuta de escritura de venda e compra do sítio Santa Bárbara, em Atibaia. É possível ver que o documento está incompleto, com espaços a serem preenchidos, inclusive o dia. Aparece apenas o mês de julho de 2012. O vendedor seria Fernando Bittar e os compradores Luiz Inácio Lula da Silva e a mulher, dona Marisa. O valor, R$ 800 mil, que seriam pagos da seguinte forma, R$ 200 mil no ato e o restante em três prestações de R$ 200 mil. O documento não foi assinado. Por e-mail, o Instituto Lula declarou que o documento permite concluir que o ex-presidente Lula cogitou comprar o sítio Santa Bárbara, de Atibaia, dos seus reais proprietários, Fernando Bittar e Jonas Suassuna. E que o ex-presidente cogitou comprar justamente porque não é o dono do sítio. Música